Música Apostando na eficiência da ressocialização de apenados, a Prefeitura de Canoas ampliou nesta quinta-feira o programa Recomeçar. Firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado, a parceria aumenta o número de apenados dos regimes aberto e semiaberto que prestam serviços à cidade trabalhando em áreas públicas, como praças e escolas. Você tem a oportunidade de ressocializá-los, de reintegrá-los, de reabilitá-los para o convívio social. É importante que toda a sociedade compreenda. Não existe pena de morte no Brasil, não existe prisão perpétua. Todos aqueles que são apenados, que cumprem pena, regressarão ao convívio com a sociedade. E se vão voltar a conviver, é de interesse de todos, de toda a sociedade, que voltem a conviver reabilitados, para não reincidirem no crime. Até agora, 80 apenados foram contemplados. A assinatura do convênio ampliará a participação para até 180. A cada três dias de trabalho, os detentos ganham a remissão de um dia da pena, além de uma bolsa auxílio em dinheiro. É um programa maravilhoso, é um programa que é barato também para o município, em termos de finanças, mas acima de tudo é um programa que reinsere essa pessoa. Nós temos uma responsabilidade aqui em Canoas, que nós temos um presídio com 3 mil apenados. Então, quanto mais a gente puder fazer com que essas pessoas tenham uma nova oportunidade na sociedade, melhor para nós também aqui em Canoas.